Bom, galerinha, hoje é um episódio muito triste pro Boruto, então, meu, se você quer que ele continue vivo, galera, deixa o seu like, porque isso vai ajudar muito ele, ele vai conseguir ficar vivo se você deixar muito like aqui no vídeo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, porque é muito importante, e assim ele vai conseguir forças pra conseguir derrotar o Kaoka e salvar todo mundo que ele ama, beleza, galera? E lembrando, galera, que daqui a pouco temos Saruto, então, mano, se você quer Saruto daqui a pouco também, deixa o seu like, e também, galera, se você quer o modpack, vamos bater uma meta de 20 mil likes, 20 mil likes que eu solto, beleza? E aqui embaixo tem o botão pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pra todo mundo que você conhece esse vídeo, beleza? Manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda onde você quiser, beleza? Então, eu conto com todo mundo pra divulgar o vídeo, beleza? E é isso aí, galerinha, amo vocês e hashtag ForçaBoruto, porque ele vai sobreviver, galera, deixa o like pra ajudar ele, vai! Ai, eu preciso saber se realmente deu certo o meu plano ou não! Ai, eu vou precisar fazer outra viagem, mas... Ai, eu preciso ir pro futuro, saber o que aconteceu! Eu preciso preparar aquele menino, preciso preparar ele pra mim, preciso preparar de tudo pra mim! Esses meus planos, esse meu Jinchuriki vai ser o mais forte! Vai ser até mesmo mais forte que aquele Naruto! Então, eu preciso, 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 preciso descobrir como ele tá, mas eu tenho que ver se o Gyoku não tá ali! Porque se o Gyoku tiver aqui, eu tô ferrado, tá? Deixa eu chegar aqui... Tá, mas eu acho que as coisas começaram a dar certo, né? E eu sei que uma parte minha Vai ficar meio que do bem Por causa daquele Naruto e tudo mais Mas eu não posso deixar essa minha parte aqui O resto morrer Não posso deixar isso ser do bem Tá, então deixa eu vir pra cá E ver como tá as coisas Eu acho que o Gil que não voltou ainda É, só tá aquela besta de cauda ali Só tá uma cauda ali Então, o que eu posso fazer? Vou pegar esse Renegão Dourado que eu tenho aqui E eu vou lá Eu vou lá que eu preciso saber como aquele Saruto tá Que que as coisas que ele tem Que que ele conseguiu de bom Onde que eu escondi mesmo? Onde que eu escondi? Eu acho que tá aqui É, tá aqui O olho que eu vou conseguir dominar tudo Tudo que eu quiser eu vou conseguir dominar Tá, agora eu só preciso sair daqui Sem aquela besta de cauda me ver, né? Eu preciso sair daqui sem ele me ver Calma, 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 calma Eu preciso sair daqui sem ele me ver, só Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, 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 tá Eu acho que ele não me viu Acho que ele não me viu Acho que ele não me viu Tá, agora eu preciso fazer a viagem temporal Preciso fazer a viagem temporal pra Praia do Saruto Vamos ver se mudou alguma coisa Se ele tá com o Renegão Dourado Ele tem que tá com aquele Renegão Dourado Deixa eu ir, então Pronto, cheguei, cheguei Será que tudo deu certo? Será que ele realmente tá com o Renegão Dourado? Se ele tiver vai ser muito bom Calma Eu voltei pra minha Pra mesma linha temporal Por que que ele tá adulto? Por que que ele tá adulto? Era pra ele ser uma criança aqui ainda Ai meu Deus do céu, eu consegui estragar de novo Não, 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 não Os meus planos, os meus planos, os meus planos Então foi você, né Kurama Vem até mim Eu sei que foi você que tentou fazer isso comigo Agora você vai sofrer todas as consequências Que eu sofri Tudo o que você fez comigo Tudo o que você manipulou Ao longo desses anos Tudo você vai sofrer agora, Kurama Seu inútil Você não me provoca Por que que isso não deu certo? Por que que não deu certo? Você tentou me controlar quando eu era uma criança Mas agora eu sou adulto Na verdade você fez eu ser adulto rápido Agora você vai sofrer Tudo o que eu sofri Não, 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 não Não, 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 não Cadê ele? Cadê? Meu Deus do céu, ele tá ali ainda Ele tá ali ainda Meu Deus, eu errei ele Isso não adianta em mim, Kurama Você não sabe o que eu sou Mas eu sou muito mais forte do que parece E você fez eu ficar mais forte Agora você vai sofrer tudo o que eu sofri Mas era pra você estar com o Renegã Dourado Era pra você estar com o Renegã Dourado Por que que você não tá? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Eu não estou Porque você fez tudo errado Essas viagens suas de linhas temporais Prejudicou tudo Prejudicou tudo Tudo o que eu gosto Mas isso é bom Porque essas linhas temporais vão parar de existir Depois que eu te matar Agora Meu Deus do céu Eu não posso deixar isso Eu não posso deixar isso Eu não posso deixar ele me matar aqui agora Eu não posso deixar ele me matar aqui agora Não, 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 não Toma, toma, toma Você, né Kurama Você sempre quer ser mais forte que todo mundo, né Mas sua ambição pro poder Te prejudicou Agora você vai sofrer Você vai colocar esse Renegã Dourado Custe o que custar Custe o que custar Você vai colocar esse Renegã Dourado Custe o que custar Custe o que custar Me dá esse olho Você vai colocar esse Renegã Dourado Custe o que custar Meu Deus, ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte Não posso deixar Não posso morrer aqui agora Não posso morrer aqui agora Não posso, não posso, não posso, não posso Não posso, não posso, não posso Não posso Ele não vai morrer Ele não vai morrer assim tão fácil E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Cadê ele? Cadê ele? Ah, meu Deus do céu Ele tá aqui ainda Tá, tá, tá Tô jogando ele pra cima Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Querendo ou não Querendo ou não Eu vou ter que fugir Saroto Eu voltarei Eu voltarei na linha temporal certa E você vai ter esse Renegã Dourado Você não vai se lembrar disso Você nunca vai lembrar que eu estive aqui Mas você vai ter esse Renegã Dourado Pro meu plano dar certo Saroto Não, Kurama Você acha que você pode me controlar Mas não Eu sou o homem mais forte vivo hoje em dia Você mal sabe você Mas essa vila Não tem mais ninguém Por causa de você Então você não vai voltar mais Porque eu vou te matar agora Ah, eu preciso dar um jeito Eu preciso dar um jeito Tá, eu preciso Preciso isolar ele Preciso isolar ele Ah, meu Deus do céu Isso não tá funcionando Isso não tá funcionando Ah, meu Deus do céu Tá, 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 tá Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Senão ele vai acabar me matando aqui agora Mas não deu certo Por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Ah, ah, ah Consegui voltar Consegui voltar Meu Deus Por que que ele tava adulto? Por que que ele não tava criança? Era pra mim colocar o Renegã Dourado nele agora Por que que ele não tava criança? Ah Alguma coisa errada eu fiz Não sei Eu acho que foi essas viagens temporais O Gil que me avisou Que eu não devia fazer essas viagens temporais Não devia fazer isso Ah Que droga, que droga, que droga, que droga Eu acabei ferrando com tudo Mas tá pelo menos Cadê o meu Cadê o Renegã Dourado? Cadê o Renegã Dourado? Não, não Deve ter ficado por aqui Não, não é possível Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível Não, não, não Em algum lugar deve estar Em algum lugar deve estar Em algum lugar Meu Deus Eu perdi o Renegã Dourado Então O meu plano O meu plano tudo Eu vou ter que começar tudo de novo Ah Alguma coisa de errada eu fiz Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga Ah Alguma coisa errada eu fiz Que droga, que droga, que droga, que droga Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga Ah Meu plano não era pra ter dado certo Ah Alguma coisa Não saiu como eu planejava Alguma coisa eu não saiu como eu planejava Ah 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 Tá Mas agora eu tenho que ver que tá tudo bem E recomeçar o meu plano Tudo Eu vou ter que recomeçar novamente Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah 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 Que isso Hip Gyuki Hip Gyuki O Gyuki Então ele Ele Morreu Não 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 Isso não pode ser Isso não pode ser Isso não pode ser Isso foi tudo culpa minha Isso foi tudo culpa minha Não 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 Isso foi tudo culpa minha Não 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 Por causa da minha ambição de poder Tudo foi culpa minha Meu melhor amigo acabou de morrer Não 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 Isso não pode ser Será que Foi culpa do Gyuki Será que ele tentou me parar Pra eu não ir atrás desse negócio Será que tudo isso que mostrar foi culpa do Gyuki E por isso ele acabou morrendo Não, 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 não Não, 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 não Isso não pode ser verdade Isso não pode ser verdade Eu preciso descobrir o que aconteceu Eu preciso descobrir o que aconteceu E a única pessoa que tá aqui pra mim conversar agora É aquela alma a calda, tá? Eu não posso dar na cara que eu fiz alguma coisa Eu preciso saber realmente o que aconteceu Tá preparado, Kurama? Porque você pode ouvir o que você não quer agora Vamos lá, então Eu tenho que lembrar que não fiz nada com o Gil Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Vai 3, 2, 1 e...